Olá pessoal, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Peço desculpas, hoje eu precisei atrasar um pouquinho, não cheguei a tempo. Estava participando de uma ótima reunião, mas estou aqui para brevemente ter um tempo de oração junto com vocês. Por favor, então, vamos chegando. Você pode já colocar os seus pedidos de oração, as suas necessidades aqui nos comentários. Peço também para que você me ajude a criar o efeito multiplicador enviando este vídeo para os seus amigos, as pessoas que você ama. E eu sinto aqui, gente, de fazer uma oração rápida contra todo ataque, ataque de violência contra as nossas vidas. De vez em quando a gente fica sabendo de situações que nos assustam, gente que sofre um assalto, por exemplo, assalto ou tentativa de assalto, onde há agressão. Enfim, né? Ou até mesmo, queridos, qualquer tipo de ataque. Às vezes não é um ataque físico, mas é um ataque contra a tua vida, por meio de difamação, por meio de fofoca. É muito ruim quando falam mal da gente, não é, pessoal? Então, eu quero orar por você hoje aqui. Vamos orar juntos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos orar, então. Eu quero orar, tendo como base a palavra de Deus, o Salmo 27, ok? Senhor, nós te buscamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fonte de prazer, primeiramente. O Senhor é a nossa fonte de sustento. O Senhor, ó Deus, é o nosso tudo. O Senhor é suficiente nas nossas vidas. Eu quero te pedir agora a manifestação do teu poder. Ó Deus, eu preciso do teu poder nessa noite, mais do que tudo. A maior necessidade que eu tenho é do teu poder. E eu peço para que o Senhor venha sobre a minha vida agora. Venha, ó Deus, em direção à vida dessa pessoa que está aqui comigo. Pai querido, cada pedido de oração que está sendo descrito aqui nos comentários, venha de encontro, Pai, e abençoe. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu terei medo? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é a fortaleza das nossas vidas. O Senhor é a nossa fortaleza. A quem nós temeremos? Quando malfeitores sobrevêm, se levantam para nos destruir, os nossos opressores e inimigos é que tropeçam e caem. Eu quero te pedir isso agora, Deus. Olha para as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, tu conheces quem são os nossos inimigos espirituais. E eu declaro essa palavra sobre eles. Sobre todo o demônio que se levanta, os demônios que encostam nas pessoas e fazem com que as pessoas pratiquem atos de violência, atos de maldade. Ó meu Deus, envia agora os teus anjos em nosso favor e que cumpra-se a tua palavra. São eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra nós, não se atemorizará o nosso coração. E se estourar contra nós a guerra, ainda assim teremos confiança. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está conosco. Os anjos do Senhor estão nos guardando. E eu te peço, ó Deus, para que de fato a tua mão venha. Guarda as nossas vidas. A minha vida, a vida dessa pessoa. Ó Deus querido, preserva a nossa integridade física. Livra-nos de assaltos. Livra-nos do homem violento. Livra-nos da maldade das pessoas. Livra-nos, ó Deus, dos psicopatas que vivem na sociedade e que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Livra-nos de todo o mal no nome de Jesus. Livra, Pai, os nossos familiares do mal. Livra de serem assaltados. Livra de caírem nas mãos de homens cruéis. Eu te peço em nome de Jesus. Ó meu Deus, a tua palavra diz aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ó Pai, nós queremos viver na tua presença. Ó Deus, nós nascemos para habitar no teu santo monte. Para habitar na tua presença. Para desfrutar, ó Deus, do teu amor, do teu coração. Na tua presença há plenitude de alegria. Na sua presença, ó Deus, nós somos plenamente satisfeitos. Não temos falta de nada. Nós não precisamos, ó Deus, do reconhecimento dos homens. Não, nós temos ao Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos. O teu amor é melhor que a vida. Te amamos, ó Deus. Obrigado por isso, Pai. Ó meu Deus, pois no dia da adversidade, O Senhor nos ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, O Senhor nos acolherá. O Senhor nos elevará sobre uma rocha. Acima dos inimigos que nos cercam. No seu tabernáculo, ó Deus, ofereceremos sacrifício de júbilo. Cantaremos e salmodearemos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz. Nós clamamos, compadece-te de nós e responde-nos. Responda-nos. Ao nosso coração nos ocorre, buscai a minha presença. Buscaremos, pois, Senhor, a tua presença. Eu declaro uma noite de sono abençoada para essa pessoa. Eu repreendo o espírito de ansiedade. Espírito de ansiedade, eu te ordeno. Sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te ordeno. Sai da vida dessa pessoa e da mente dela em nome de Jesus. Eu profetizo uma noite de descanso na tua vida. Refrigério, sono, restaurador e reparador para você em nome de Jesus. Amém, gente? Vou ficando, então, por aqui. Tenham uma noite espetacular na presença de Deus. Obrigado pela sua participação. Por favor, deixe aí os seus pedidos de oração nos comentários. Espero você, então, amanhã, tá? No próximo vídeo. Deus te abençoe.